Olá, hoje é dia 29 de maio de 2024 e estou a dizer isto logo no início do vídeo porque na verdade tu vais vê-lo um pouco mais tarde à partida vais vê-lo finais de julho isto se tudo aquilo que eu estou aqui a tratar se correr bem ou mesmo corra mal se correr mal, eu digo-te já que o nome do vídeo vai ser tentei aproveitar-me de uma falha da Amazon e falhei se correr bem, não sei como é que se vai chamar mas vai ser fixe o que se passa é que eu à minha frente tenho o meu computador e o que se passa é que hoje reparei numa discrepância de preços aqui na Amazon e vou passar para o computador tem a ver com este MacBook Air de 13 polegadas de 2024 eu estou a olhar para ele com um teclado português porque é muito mais fixe para nós e nesta configuração que aqui está com esta corzinha ele está com 512 GB de espaço e 16 GB de espaço mas logo aqui eu vejo um problema porque o que aqui diz é que está com 10 GB de memória unificada ou seja, 10 GB de memória RAM e 512 GB de espaço até aqui tudo bem só que aqui diz 16 GB de RAM eu mudo para 8 GB de RAM pelos vistos daquela cor não há mudou a cor mudou também o preço mas 8 GB de RAM 512 GB aqui está tudo bem aqui diz novamente 10 GB de memória unificada 512 GB dá 1600 GB porque tem 8 GB mas se mudarmos aqui para os 16 GB que é aquilo que eu quero aconteceu aqui uma coisa engraçada não sei se já reparaste e é isto que eu vou tentar aproveitar é que o preço está a 1371 e este preço 1371 é basicamente isto é o preço dele com 256 GB de espaço e com 8 GB de memória RAM unificada como preferires e com o teclado português aí ele custa de facto 1371 este é o preço em Portugal um bocadinho mais até deste MacBook Air de 2024 com o processador M3 ora aquilo que vi isto há pouco foi precisamente este preço mas de uma configuração bastante diferente e já agora deixa-me aqui referir que estão aqui estes 8 GB estão de memória unificada está certo, bate certo e 256 GB de espaço também bate certo só que eu vou mudá-lo para preto para já o preço aumentou mas isso é um problema de quem comprar só que reparem nisto ele está a 1605 com esta configuração 256 de espaço e 8 de memória eu vou aumentar para 512 de espaço e para 16 de memória e ele aparece a 1371 isto é uma poupança de cerca de 400 euros e por isso é que eu disse que vou tentar explorar aqui um problema da Amazon ou uma falha ou não sei se será uma falha se é se é o site a não funcionar lá muito bem se é outra coisa qualquer mas pronto 8 GB de memória unificada eu escolhi 16 16 GB e eu escolhi a 512 ou seja isto deveria estar a aparecer aos tais 1838 euros que é o que está nesta cor só que não aparece-me a 1371 se não me segues no Telegram ou mesmo seguindo podes não ter visto isto eu chamei a atenção para este preço no Telegram houve gente que e bem chamou a atenção porque eu não tinha reparado nisto que chamou a atenção para esta discrepância aqui nas rames e no espaço e tudo isso e podia ser um erro é verdade e aquilo que eu me lembrei é eu posso fazer um vídeo acerca disto se vier uma unidade que eu não comprei ou seja com 8 GB de RAM e com 256 GB de espaço eu devolvo porque a Amazon é muito rápida a devolver o dinheiro portanto não há problema se vier o equipamento que eu quero pois muito bem ou fico com ele ou vendo ou qualquer coisa e então vou adicionar ao carrinho repara que aqui adicionado ao carrinho ele está precisamente como eu quero estilo teclado português capacidade 512 GB cor meia-noite configuração 16 GB ali um cinzento mais claro que também também estava com esta promoção vamos lá ver o que é que isto é vou clicar aqui em finalizar compra aqui vai haver uma espécie de corte porque eu quero esconder alguns dados que são meus privados minha morada o cartão de crédito mas pronto vou voltar já a isto ok bom ele aqui está-me a dizer que chega a 14 de julho de 2024 portanto um mês e meio mais coisa menos coisa a volta a dizer hoje é 29 de maio de 2024 portanto ele chega daqui a um mês e meio isto talvez também explique o preço mais barato pode ser outra razão porque não sei se reparaste mas naquilo que custava 1800 euros a entrega era imediata este não tem entrega imediata mas com um desconto de quase 400 euros eu por mim espero e penso que haverá muita gente que não se importa de esperar para ter este computador nesta configuração vou só alterar ali aquela morada atenção aquilo não é a minha morada vamos já combinar isto não me enviem cartas para esta morada porque eu não vivo ali é só uma morada que eu dou para não ter que estar a mudar sempre vou alterar para um Amazon Locker porque eu quero recebê-lo num Amazon Locker e digo isto porque esta data o 14 de julho de 2024 vai atrasar um bocadinho porque quando resolves receber a tua encomenda num cacifo da Amazon não é logo naquele dia portanto não é no dia 14 vai ser um bocadinho depois vou já ver quando é que é e pronto como vês passou de 14 para 16 ou 17 de julho portanto a diferença não é muita continua a ser um mês e meio já agora deixa-me dizer-te que eu antes de fazer esta compra eu falei com o serviço de apoio ao cliente da Amazon e é isso que vês aqui ao lado perguntei-lhe o que é que valia se valia aquilo que está no nome no título vá ou se valem as opções ela lá foi percebendo aquilo que eu lhe perguntei e eu disse pronto eu tenho aqui estas configurações e o preço é este e ela diz sim senhor é esse o preço para estas configurações portanto eu estou-me a acreditar naquilo que ela disse vamos lá ver daqui a um mês e tal quem é que quem é que tinha razão eu temo que me mandem o equipamento errado mas pronto também passo a fazer um vídeo sobre uma devolução à Amazon de um valor até à voltada são 1371 euros o tempo que isso tudo vai demorar bom essas coisas todas também poderei depois fazer um vídeo se for esse o caso espero que não espero que me enviem aquilo que eu pedi com um descontão espetacular portanto agora para comprar é clicar aqui no comprar agora está a ser processado a confirmação será enviada para o seu e-mail ponto de recolha Amazon Locker o julho aqui na avenida Marchal Gomes da Costa no Porto chega ou a 16 ou a 17 de julho e agora resta-me esperar e resta-me que tudo isto corra bem vamos lá ver até daqui a um mês e meio e eis que acabou de chegar a encomenda eu ainda não sei o que é que está aqui dentro da caixa hoje é dia 19 de junho portanto é bem antes daquilo que a Amazon tinha avançado como sendo a data provável para a entrega não quero estar a perder muito mais tempo eu não sei mesmo o que é que aqui está vamos descobrir que o microfone é mais difícil ok pronto tá-tará-tá veja isto não ficou assim às bem maravilhas e o que é que está dentro é uma outra caixa eu vou desfazer-me desta não sei se aqui diz alguma coisa agora como é que isto se abre eu já não me lembro ah é preciso vou fazer isto vou poisar a cor está certa claro não é essa a dúvida ok está aqui em baixo vamos lá ver mais notícias é o de 8 GB é o de 8 GB com um SSD de 256 GB é um MacBook Air 13 com o chip M3 da Apple está em português de Portugal isso é a única coisa que está certa porque como bem sabemos não foi este o equipamento que eu comprei eu nem sequer nem sequer o vou abrir eu agora vou tratar da devolução para a Amazon porque se é isto pronto o preço não é assim tão estimulante prefiro esperar por uma promoção a sério portanto vou devolver nova atualização e o que aconteceu é que eu não o devolvi imediatamente hoje é dia 27 de junho e eu não fiz a devolução e o pedido de reembolso imediatamente porque ainda tentei apelar ao serviço pós-venda da Amazon para que substituísse o MacBook que eu recebi pelo equipamento correto eu expliquei o que é que se tinha passado fiz ver que era um problema do lado deles até enviei parte do vídeo que assististe há pouco para garantir que eles estavam a perceber o que é que se tinha passado mas nada feito ou melhor, nada feito no que diz respeito à troca pelo equipamento certo porque quanto à devolução e reembolso isso eu tenho 1000% de certezas que vai correr bem não só porque eu confio na Amazon mas também porque, pronto, é de lei nas compras feitas online tens pelo menos 15 dias para te arrependeres neste caso nem é um arrependimento meu é mesmo uma falha deles mas independentemente disso a caixa também nem sequer foi aberta portanto não há mesmo qualquer dúvida de que vai correr bem se por acaso houver problemas eu faço um vídeo sobre isso mas tenho mesmo a certeza que não vai haver stress algum e vou então enviar hoje uma semana ou no máximo duas depois da recessão o dinheiro vai estar de volta à minha conta e já agora eu só envio hoje porque das outras vezes que eu falei com eles foi por chat desta vez ontem insisti por e-mail e o que me disseram hoje é que a solução é a devolução na verdade levantavam também a hipótese de eu falar com a Apple mas como o portátil foi vendido e enviado pela Amazon eu não vejo o que é que a Apple possa fazer porque não tem culpa nenhuma não foi a Apple que se trocou foi mesmo a Amazon enfim o artigo vai ser devolvido hoje e eu vou aproveitar para fazer um outro vídeo com uma atualização sobre como fazer uma devolução na Amazon e pronto foi bom enquanto o sonho durou mas o sonho acabou confesso que tudo isto começou porque já noutras alturas eu vi pessoalmente a Amazon honrar compromissos que tinha feito com perda para a própria empresa não eram de facto valores tão elevados quanto estes os 400 euros enfim a Amazon apesar de apostar tudo na satisfação dos clientes não tem de fazer tudo, 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 tudo pelos clientes e desta vez não fez na verdade nem sequer me parece que tenha admitido o erro diz lamentar o que se passou é certo mas não me parece que admita o erro o que diz é que pronto vai devolver-me o dinheiro uma semana depois da chegada de encomenda aos armazéns da Amazon e está feito o meu nome é Rui Tocayana subscreve o canal deixa um gosto neste vídeo não te esqueças dos grupos que eu tenho no Telegram e no WhatsApp que são importantíssimos principalmente em alturas como esta de Prime Days vais encontrar lá em primeira mão os melhores descontos e vais poupar muito dinheiro se os seguires encontras esses grupos aqui em baixo no primeiro dos comentários e na descrição do vídeo penso que esta é mesmo a minha forma oficial de me despedir deste vídeo penso que não voltarei a ele mas nunca se sabe já vou ver já vão ver já a seguir de resto para já grande abraço tchau 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 E aí